O mundo pelos olhos da criança é mais bonito Bem mais legal É diferente, mais contente e mais divertido Sensacional, é multicolorido e animado É cheio de amigos engraçados É um mundo que todo mundo gostaria de ter E esse mundo da criança é mesmo incrível Só pra dizer, aqui tudo acontece, todo sonho é bem possível Vem conhecer, tem muita brincadeira e gargalhada É festa verdadeira e liberada Nesse mundo que todo mundo gostaria de ser Criança faz um mundo mais feliz Muito mais! Criança faz um paz de conta E faz a vida maior Criança é esperança de um mundo melhor E esse mundo da criança é mesmo incrível Só pra dizer, aqui tudo acontece, todo sonho é bem possível Vem conhecer, tem muita brincadeira e gargalhada É festa verdadeira e gargalhada Nesse mundo que todo mundo gostaria de ser Criança faz um amor Criança faz um paz de conta Criança faz um paz de conta Criança faz um paz de conta Que é bom demais Criança canta e dança e faz a vida maior Criança é esperança Criança é esperança Criança é esperança de um mundo melhor Criança faz um paz de conta Que é bom demais Criança canta e dança e faz a vida maior Criança é esperança de um mundo melhor É isso aí, criançada! Que dimensão!